Bom dia para você que acompanha aqui as notícias da NPTV, manhã de sábado, dia 24 de junho, cidade Santo Antônio da Platina. Dá uma olhada nas imagens, como você pode acompanhar, vai aparecer para você em alguns instantes. Banco Cicobi, na nossa cidade de Santo Antônio da Platina, recebeu uma visita de uma quadrilha especializada de roubo a bancos, exatamente. Banco Cicobi, aqui na Avenida Frei Guilherme, foi explodida aqui os caixas eletrônicos. A polícia militar, nesse momento, está aqui no local, cercou a área, inclusive, aqui, certo? Na nossa cidade de Santo Antônio da Platina e aguarde aí agora a polícia especializada nessas situações para continuar aqui o prosseguimento, tá ok? A notícia está em andamento, agora são exatamente 7 horas da manhã. E eu vou atualizando você aqui durante o decorrer desse dia, justamente para trazer para você informação em tempo real. Corremos aqui, inclusive, para verificar, o pessoal tinha nos acionado aqui, inclusive, vim até aqui e nos deparamos com essa situação. As imagens para você na tela aí, que você está acompanhando com exclusividade aqui na tela da nossa NPTV. Polícia Militar está no local aqui, então, isolou toda a área aqui, tá ok? Para você que nos acompanha, então, muita cautela também ao transitar por aqui, inclusive, na nossa cidade de Santo Antônio da Platina, justamente nessa rua, a Rua da Feira, aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina. Todo mundo sabe que, normalmente, aos sábados, a nossa cidade recebe um grande fluxo de visitantes de toda a região, não é verdade? Então, muita cautela ao passar por aqui, tá? Situação está em andamento, tá? As imagens já foram registradas para você e qualquer detalhe adicional, eu, Tanilo Araújo, eu vou trazendo para você aqui nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube e página do Facebook da NPTV, tá ok? Sábado, 24 de junho, então, Santo Antônio da Platina, todo norte pioneiro, acordando com essa notícia. Quadrilha especializada em roubo a bancos, visitando a nossa cidade de Santo Antônio da Platina. Até o momento, sem informações do paradeiro dessa quadrilha. Polícia Militar no local, realizando uma pré-investigação, aguardando a polícia especializada para agir nesses casos, inclusive, adentrar a agência ali do Cicobi, justamente para verificar se os bandidos da quadrilha não deixou nada. Normalmente, nesses casos, eles sempre deixam aí uma surpresinha, não é verdade? A gente vai acompanhando aqui e vai trazendo para você todos os detalhes no decorrer desse sábado. Lembrando também, essa aqui é uma notícia parcial, certo? E eu preciso que você comente essa notícia, dá uma compartilhadinha e também dá um like aí para que o algoritmo das redes sociais que você está assistindo, não importa se é TikTok, YouTube, Instagram ou Facebook, que entendam que você quer receber mais notícias da nossa NPTV e não ficar para trás das informações. Então, ajuda a gente aí. Estou aqui, fazendo plantão para vocês aqui. Vamos acompanhar toda essa situação justamente para vocês, para levar a informação para vocês. Então, ajuda a gente aí, viu, pessoal? Tamo junto e eu volto a qualquer momento com mais notícias e informações sobre essa situação. Tchau.